No útero, o alimento para o terno pensamento. Pão para quem tem fome, para o corpo que consome, e a necessária energia para vencer o dia. É vital dividir o pão, oferecendo nossa ação para o alheio apoiar e até seu sangue dar. Devemos dividir o pão com a nossa contribuição a aqueles que necessitam e por união gritam. Saber dividir o pão é oferecer boa lição, dentro de pausados atos e estudar todos os fatos. Querer dividir o pão é dar respaldo e comunhão. Para a família enaltecer e respeitosamente viver. Mamãe e a fome divina que a todos disciplina. Sexta-feira, 15 horas 35 minutos, dia 1º do 3 de 1985, Jair José dos Santos Passos. Jair José dos Santos Passos. Obrigado.